Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, sendo aqui mais um vídeo para o canal, hoje trazendo para vocês Mais uma gameplay informativa do game World Truck Driver Simulator, trazendo para vocês novidades da próxima atualização que já está por vir, galera, é isso mesmo Depois da última atualização que tivemos novas cidades, novas empresas, novos cenários, virá então a tão esperada atualização com um novo caminhão Esse novo caminhão, galera, como vocês leram no título, é isso mesmo, esse é o Mercedes-Benz, o Atego, cara, então põe a foto aí na tela Como vocês podem estar vendo aí na foto da tela, olha só que bacana, já é o Atego, o modelo novo, ficou realmente bem parecido, bem similar ao da vida real, idêntico mesmo Dá para você estar percebendo que ele está nas configurações de esses 4x2 no cavalo mecânico Mas geralmente você vê desses caminhões, no caso no Truque, ele no Truque aí, assim, nessa configuração de 4x2 o cavalo mecânico é bem raro Na verdade é bem raro, mas existe na vida real, mas geralmente, como eu disse, você vê mais esse modelo circulando por aí no Truque Então possivelmente aqui no jogo teremos duas configurações, ele no cavalo mecânico, como vocês podem estar vendo, e também o modelo Truque Provavelmente vai ser desse jeito aí, só que a única foto que foi divulgada, né, que o Emerson aí mostrou para a gente Foi apenas esta foto aí, mostrando ele aí na configuração 4x2, mas ficou muito top, cara, o tanque cromado, está um pouquinho rebaixado, vai, um pouquinho rebaixado ali, ó Agora só uma pergunta, né, que fica no ar aí, será que vai ter pressão, cara? Será mesmo? Vamos ver aí, depois que ele sair aí, vamos ver se pegaram uma carga lá, vamos ver se vai ter realmente pressão Mas ficou bem legal, possivelmente o interior está todo original, né, do próprio Atego Enfim, as características, né, gerais ficaram realmente bem bacana, né, bem bonitas E esse caminhão era um caminhão bem pedido aí, né, a galera vinha comentando direto aí Pô, seria interessante se colocasse um Atego, eu apoiaria ter um Atego aí Então, finalmente, nós vamos estar colocando o Mercedes-Benz, o Atego E só lembrando, pessoal, que novos caminhões ainda virão em breve, beleza? O jogo ainda está tendo aí atoleções constantes aí, onde vai estar melhorando cada vez mais o game Então, possivelmente, teremos muito mais atoleções ainda, com muito mais caminhões está por vir Então, se você gostou, curtiu, já deixa seu joinha, deixa seu comentário aí Qual caminhão você gostaria de vir aqui no WTDS? Sei lá, mano, Ford Cargo, né, a galera fala muito em Ford Cargo Você apoiaria teu Ford Cargo aqui no jogo? Então, já deixa aqui no campo dos comentários, ó Então, assim, né, pessoal, vamos estar falando sobre data de lançamento Não foi divulgada a data de lançamento, mas como vocês notaram através das imagens O caminhão está praticamente pronto Só falta mesmo estar aí acertando os últimos detalhes aí Para estar lançando ele na próxima atoleção já Então, não vai estar demorando muito Para a gente estar acelerando, botando pressão aí, ó No mais novo caminhão Mercedes-Benz O Atego, cara, já um modelo novo Muito show, muito top mesmo Deixa aqui no campo dos comentários o que você achou Se você gostou, curtiu esse caminhão, beleza? Então, é isso aí, rapaziada Eu estou ficando por aqui, até a próxima E tchau!